Há pratos, mas falta gente. Há alianças, mas o amor recíproco se foi há pelo menos trezentos anos. Há um leque, onde os robôres, há espadas, onde há ira e o alaúde nem ressoa na hora sombria. Por falta de eternidade, juntaram dez mil velharias. Um bedel bolorento tira um doce cochilo, o bigode pendido sobre a vitrine. Metais, argila, pluma de pássaro triunfam silenciosos no tempo. Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do Egito. A coroa sobreviveu à cabeça. A mão perdeu para a luva. A bota direita derrotou a perna. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem. Minha competição com vestido continua. E que teimosia dele e como ele adoraria sobreviver. O poema que você acabou de ouvir está intitulado Museu. E é de autoria de Vissuava Schemborska, autora polonesa, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1996. Apesar da quantidade de tempo transcorrido desde a premiação, sua poesia é pouco traduzida no Brasil. E chega agora às nossas mãos através do volume Poemas. Vissuava Schemborska é uma escritora nascida no período entre guerras e traz no seu texto toda a angústia de uma Polônia arrasada pela Segunda Guerra e em conflito com a sua própria identidade. Um dos principais temas que encontramos nas poesias de Vissuava Schemborska é o existencialismo, apesar da autora não gostar destas etiquetas. Para quem gosta de poesia e para quem deseja conhecer um pouco mais a poesia polonesa, Poemas de Vissuava Schemborska é a dica de hoje. Uma ótima leitura e até o próximo programa.